Ontem o América entregou dentro de casa três pontos na mão do Vasco com polêmicas na arbitragem e isso sem dúvidas alguma prejudica o Cruzeiro que com a vitória do Vasco caímos para apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. E final de semana temos um adversário direto nesta briga, o América Mineiro, clássico mineiro, onde a gente esperava pelo menos que o Mineirão estivesse entupido de torcedores do Cruzeiro, o que até o momento não está acontecendo pelo valor dos preços dos ingressos. A galera, a diretoria do Cruzeiro não tem ajudado para que a torcida lote o estádio neste final de semana. Olha só família, antes de trazermos mais detalhes aqui para vocês sobre os preços dos ingressos, eu peço que deixem aqui o seu gostei e que se inscreva no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora prestem atenção, o América jogou o primeiro tempo quase perfeito ontem contra o Vasco, teve um jogador expulso, vai ser um adversário difícil contra o Cruzeiro, mas também terá desfalques, Iago Maidana e Felipe Azevedo foram expulsos no último jogo e por isso o Cruzeiro terá alguma vantagem para enfrentar o América Mineiro no Mineirão. E a gente esperava o que? Que o Cruzeiro fizesse uma promoção porque o time não está jogando absolutamente nada dentro de casa, mas não, os preços dos ingressos estão maiores, só para você ter ideia. O mais barato da inteira está a R$ 80,00 e o mais caro chega a ter R$ 300,00, ou seja, um valor muito alto. A galera ao redor de Minas Gerais, as caravanas estavam animadas com este jogo e eu já vi muitas caravanas desistindo desta viagem para Belo Horizonte. Cruzeiro, dá uma moral, abaixa urgentemente o preço desses ingressos porque o fator primordial para esta partida é o Mineirão estar lotado, precisamos do Mineirão lotado para empurrar esse time, porque com a torcida já está difícil no Mineirão, sem o torcedor fica praticamente impossível. E outra, o time do Cruzeiro, principalmente jogando em casa, não está com essa bola toda não, então diminuam os preços dos ingressos de forma urgente, o que eu particularmente até duvido muito que isso vá acontecer. Se liga família, tem um cara que a torcida do Cruzeiro gosta muito, eu particularmente sou fã demais, e é um cara que está tendo problema para renovar o seu contrato lá no Flamengo, estou falando de Everton Ribeiro, jogador que caiu muito, principalmente nas últimas duas temporadas, mas ainda assim tem um nível alto, ainda assim é um craque de bola, e muitas equipes estão interessadas na sua contratação. Nesta terça-feira, a galera do Central da Bola trouxe uma informação exclusiva de que o Cruzeiro teria interesse também na contratação do jogador e estaria disposto a assinar um pré-contrato com o Everton Ribeiro. Gente, essa informação foi divulgada? Foi divulgada, mas calma, muita calma nesta hora, eu duvido muito que o Everton Ribeiro vai assinar um pré-contrato neste momento, tem muitas equipes interessadas na sua contratação, tem São Paulo, Grêmio, Fluminense, e mesmo que o interesse do Cruzeiro seja verdadeiro, a concorrência pela contratação do Everton Ribeiro é muito grande. A história que ele tem no Cruzeiro pode pesar? Pode até pesar, mas eu acho que mais vai pesar é o dinheiro, é o tempo de contrato que vão oferecer para o Everton Ribeiro. Então, muita calma nesta hora, é apenas uma especulação que está sendo falada nos bastidores, e eu achei legal trazer essa especulação aqui para vocês para dar uma acalmada na torcida do Cruzeiro, que já começou a se movimentar nas redes sociais sobre esta possibilidade. Olha só, família, naquela entrevista onde o Gabriel Lima falou que poderia sim mandar alguns jogos na Arena MRV no futuro, que tem um bom relacionamento com a diretoria do Atlético, este papo aí do Gabriel Lima não caiu bem entre os torcedores do Cruzeiro, todo mundo já sabe, eu até divulguei o vídeo ontem aqui no nosso canal para vocês. Só que o Gabriel Lima também abordou outros assuntos durante esta entrevista. Ele falou quando o Cruzeiro poderia novamente brigar por títulos, ter uma equipe mais forte, uma equipe que possa bater de frente e sempre estar brigando na parte de cima da tabela. O Gabriel Lima, além de ter falado disso, falou também sobre a recuperação do Cruzeiro, o tamanho da dívida que o Cruzeiro tem neste momento. E eu separei estes recortes aqui para vocês, um resumo para vocês, e eu espero que vocês gostem, galera. Não se esqueça, deixe um gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora, escutem as palavras do Gabriel Lima. A gente tem um planejamento, a gente fez um planejamento estratégico, inicialmente até 2030, os primeiros três anos nossos, do ano passado, esse ano e o próximo, a gente traçou que seria o ano da reestruturação e da recuperação, então esse ano a gente tem que pacificar a parte administrativa, e pacificar a parte esportiva. Então, estabilizar o clube, é o nosso primeiro ano de primeira divisão, depois de um longo período na segunda divisão, um elenco novo, novas ideias, então é um ano de estabilização, o próximo ano também, é um ano que vai ser um ano da gente estabilizar, e eu acredito que a partir do nosso quarto ano de gestão, a gente entra em fase de crescimento, e nessa fase de crescimento a tendência é que a gente brigue mais lá em cima da tabela, brigue por títulos, então essa é a nossa expectativa dentro do nosso planejamento. O que é ser o Flamengo e o Palmeiras, mas ninguém quer passar pelos anos que o Flamengo e o Palmeiras passaram para se reestruturar e se reerguer. A gente está vivendo isso na pele esse ano, e vivemos no ano passado também. Então, são anos de reestruturação, e que é natural que o desempenho esportivo oscile. Por outro lado, eu tenho muita confiança no elenco que a gente montou, eu tenho muita confiança no trabalho que está sendo feito, a nossa ideia é brigar por uma vaga, numa competição sul-americana, então, de novo, passo minha confiança total no que a gente está fazendo, no projeto que está sendo feito, nos jogadores, no elenco. Agora tem que ter um pouquinho de paciência, porque a reestruturação não vem da noite para o dia, você faz passo a passo, e é isso que a gente se propôs a fazer. A recuperação judicial, o tamanho da dívida que está na recuperação judicial é um pouco maior do que 700 milhões de reais, então, é importante dizer que essa é a dívida trabalhista cível, tem uma dívida tributária que não está sujeita à recuperação judicial, a dívida tributária foi reestruturada também através de um programa que se chama PERSC, que é o Programa de Recuperação do Setor de Eventos, uma dívida de aproximadamente 300 milhões de reais, então, quando você soma os dois, dá aproximadamente um bid reais o tamanho da dívida. O ponto principal, além de você ter algum tipo de deságio na recuperação judicial, que você tenha algum tipo de deságio na recuperação judicial, são várias classes, mas o ponto principal é você conseguir alongar esse passivo para você, dentro do teu plano de negócio, para você gerar receita para pagar esse passivo. Então, a gente tem até 18 anos para pagar o plano de recuperação judicial, e aí, entre as classes, então, tem classe trabalhista, tem classe de credores que são clubes de futebol, jogadores, então, tem várias classes, ali dentro das classes tem um deságio, deságio, um médio, se eu não me engano, é por volta de 56% nesse tempo, e a dívida tributária já é um modelo um pouco diferente, a gente tem 12 anos para pagar, esse a gente começou a pagar, inclusive, mais cedo, porque já foi renegociado anteriormente, já estamos pagando aí alguns meses, faltam alguns anos ainda para a gente resolver. Então é isso, família, encerro por aqui mais um conteúdo, espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho, se gostou, deixe seu gostei, e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus, e até a próxima. Fui!